Qualquer curso EAD, que é o nosso ensino à distância, permite que você organize o seu tempo. Isso é algo super legal. Agora você pode se perguntar, mas engenharia é possível estudar em EAD? Óbvio que é, do irmão. A engenharia, você pode se perguntar, a prática como é que fica? Nós temos laboratórios virtuais, nós temos simuladores. Esses simuladores, pessoal, são algo que estão na internet, podem ser utilizados por você na sua casa. Você vai ter o experimento, o roteiro de experimento vai ser entregue para você. Você apenas vai realizá-lo através de um simulador. Você vai ter que entregar um relatório desse experimento, os dados obtidos, a conclusão do relatório, do mesmo jeito de um outro curso.